Ah que isso cara aí não pô e o pior sabe que que é que tem no na série mesmo essa bosta véi e aqui no hoje mano como que a menina da cidade sei lá tem o que 11 anos sabe de uma fita dessa não vai ter a cidade tchauzinho então então 13 a 14 anos 14 anos essa coisa não é tão bom que isso porque não tenta dormir um pouco eu nem tô cansada a gente tiver que ótimo piano e agora que se dane É o rolo Calma Por favor, me ajude Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, L Mas e o cara? Ele nem tá machucado O rapaz foi na série também, que da hora Ele lambra todo mundo Mentira Eu tô bem, eu tô bem Então sai rápido Me sobe, seu covarde Jhon 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 Toma! Eita porra! Caralho! Ô, calma aí! Ô, eu esqueci! Calma aí, cara! Eu tô pensando que são aqui, eu tô achando que é filme! Eu tô bem! Então sai rápido! Seu covarde! Será que eu vou te falar que eu tô a fim de jogar essa porra aqui, hein, guys? Eu vou te falar que eu tô a fim de jogar essa porra! É que ela não é, ela não tá bom? Toma! Rombado! Aaaaaaah! Toma, toma! Eita porra! Filho da puta! Vai! Qual o problema desses caras? Respira! Vamos embora! Cuidado! Cuidado! Um macaco preto! Você é baixo! Seu macaco preto! Seu macaco preto! Seu macaco preto! Seu macaco preto! Tira da puta, macaco, pera Vem, pita Tira da puta Tira da puta Ele tá armado Pega eles Tira da puta Cuidado Ok Acho que era o último Tá Não consigo que não vai ter bala dela Dá o cu pra mim Tira Um Tira Tira Um Tira 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 De nada Tira Pode Não Tira 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 Deu mão, meu leite. Ah, diabo! Leite! Dois só? Vai, brincada. Dá o ânus pra mim. Dá o cu pra mim. Ei! Acho que podemos passar por aqui. Tá bonito? Não. Bloco. Com certeza não vamos por esse caminho de novo. Dois meses com você, safado. Que isso, ó. Bora, hein. Dá o cu pra mim. J, pesada, beijo de marmelada. Obrigado pelo mais um, tia, me entenda isso. Bruno Sung, obrigado também pelo Prime, amor. Tamo juntinho, bem gostosinho mesmo, tá? Valeu, gato. Valeu, jantinho. Tiamo, bebê. Obrigado pela força, meu amor. Pois eu te chupo gostosinho. Opa. Oh, shit. Oh, my God. Eu vou achar bala pro seu irmão. Meu Deus do céu, meu leitinho. Opa. Dá o cu pra mim. Nossa, você tá tipo há um ano, se... Perdão. Ele vai. Ah, vai. Tenta... Mantê-lo aberto a alguma coisa. Ah, tem umas coisas bem estranhas aqui. Ali! Certo. Escraço, mãe. Tá, vai! Tá, consegui, consegui, consegui. Tá aqui segurando. Ah, sai do... Olha! Ah, travou? Ih! Que isso? Depós de porra, peraí. Depós de mamadeira, mano. Malditos caçadores. Podia ter sido agente. Que isso? Olha aí, galera. Bomba de fumaça. Ah, que legal! Eu sabia que devia ter voltado com o caminhão. Sobrevivemos. Quase. Vamos cair fora daqui. Açúcar. Ih! Com açúcar! O que é? Temos... Que legal! Nenegro. 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 Certo. Certo. É. O que é a força do zinho? Nenegro. Temos que mais a força do zinho. Eu não sei. Mas não sei que... Não sei. Estetoscópio? Oh! Tá! Hum! Mojo! E a vez aqui? Espírito Santo chamou meu leite Cala a sua boquinha, tá bom? Ah, quero o leite, tá bom? Dá uma culpa minha Espera, ó Já vê isso Sapato, jaqueta, roupa, pneu Ixi, mulher louca Já fica aqui Eita aí É terça, né? Porque você fala Enhante Aqui É Hum! Bora aqui Como você sabia? Sabia o que? Sobre a armadilha Eu estive dos dois lados São quatro anos juntos Então, você não foi muita gente inocente? Isso quer dizer que sim Pense o que quiser Acho que é aqui que os desgraçados dormem Digo, dormiam Uau, tem que ternei-ternei e aí sim e fica tá bom e todos leva mais bala se sobreviver não tá recente tá cara aí meteu fogo nos cadáver acho que esses caras não estavam infectados trocando a versão PC não importa vamos continuar Lirif E aí Javier como que tá nosso pintão? bora aí vamo aí cá uau ae esse lugar parece bom boa dá um mal dá um mal tá aí ó bora meter um coldro né tio é isso tá ai peralho melhor né cara abro espaço novo no menu rápido para sacar rapidamente uma segunda arma de uma mão boa e aí e aí e aí e aí tá gostando Bia? beijo arpia e aí 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 e em e aí 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 e já se não chapéu vai para igreja E aí 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 o galera mete o beijo da nós aí pelo amor de Deus né Não subiçada aí para nós a cara na real assim ó e e aí e aí e eu tô subiando o meu Deus mais uma Uma coisa para você me deixar louco. Legal! Mãe, meu leitinho. Dá leitinho o cu para mim. Insumo. Insumo. Cala a boca. O que aconteceu aqui? 7 e 10 já. Guys, eu vou para a igreja e eu volto depois, tá? Mas eu vou terminar isso aqui, deixa eu ver. 7 e 10. O que foi isso? Não sei. Ele se abaixa. Ele, se esconda. Eu tinha todo uma revoada e você não acertou nada. Tô querendo bater em você. Nossa, você tá chateado mesmo, hein? Bom, se você quiser algumas aulas, eu tô disposto a ajudar. É, tanto faz. Ali! Me dá a cobertura. Peguei ele. Eu vou acender você. Não se valeu aí. O que é que... Se você cocktail. Não, não, não. Se você gostou. Se você quiser. Caralho! Eu não vi o preto macaco, fudido lixo, preto macaco lixo, fudido. Ah, eu não vi o horroroso ali mano. Caralho, eu tomei um tirambasso da porra. Como você aprendeu a atirar? Cara, vai se ferrar. Tinha toda uma revoada e você não acertou nada. Porque eu não batei em você. Nossa, você tá chateado mesmo. Que diabos? Já encontrou algo? Não, preto não é macaco não. Tá ouvindo cara? Droga... Bem ali! Vai queimar, desgraçado! Queima, desgraçado! Peguei ele! Ah, que lupou. Toma! Ah! Toma! Toma! Ah... Pronto? Tudo na vida passa. Até a uva passa. Até a uva passa é boa. Tá engraçadinho, né? Tudo na vida passa. Menos quem? O cobrador e o motorista. Podemos subir nesse ônibus aqui. Acabou, cara. Morosa. Ele desce e merece. BÁ! Puta lixo, morosa lixo. Dá um enzo pra mim. Bom, vou parar por aqui, guys. Que eu tenho que ir pra igreja.